Felicidade por estar com o Zezé e com o Luciano Quanto tempo, hein? Quero te ver, eu quero saber Como vai você? Será que ainda está sozinha Como eu estou? Não dá pra esquecer Todo aquele amor Que ainda marca a minha vida Já chorei de dor Não quero mais sofrer Eu quero te ver, eu quero saber Como vai você? Será que ainda está sozinha Como eu estou? Não dá pra esquecer Todo aquele amor Que ainda marca a minha vida Já chorei de dor Não quero mais sofrer Coração Nunca mais bateu como batia Solidão Acabou com a minha alegria Solução É ficar bonito todo dia Pra quando você chegar E se apaixonar Como o primeiro amor Eu quero te ver, eu quero saber Como vai você? Como vai você? Será que ainda está sozinha Como eu estou? Não dá pra esquecer Todo aquele amor Que ainda marca a minha vida Já chorei de dor Não quero mais sofrer Não quero mais sofrer Eu quero te ver, eu quero saber Como vai você? Como vai você? Será que ainda está sozinha Como eu estou? Não dá pra esquecer Não dá pra esquecer Todo aquele amor Que ainda marca a minha vida Já chorei de dor Não quero mais sofrer Coração Nunca mais bateu como batia Solidão Acabou com a minha alegria Solução É ficar bonito todo dia Pra quando você chegar E se apaixonar Como o primeiro amor E se apaixonar Como o primeiro amor E se apaixonar Como o primeiro amor E se apaixonar Como o primeiro amor